Uma das maneiras mais eficazes de frear e reverter o impacto das mudanças do clima em cada um dos países é por meio do financiamento climático. Esse é um instrumento utilizado para apoiar os países na transição energética, na redução de emissões de gases de efeito estufa e no combate aos efeitos da crise climática por meio de projetos e programas sustentáveis. Mas de onde vão vir os recursos financeiros para apoiar as nações a perseguirem as metas de contenção da crise climática? Eu sou a Gabriela Viana e os desafios do financiamento climático é o tema do episódio de estreia da quarta temporada do Conexões para Convergir. Eu estou muito feliz de ter você de volta comigo. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Este podcast é apresentado pelo Centro Soberania e Clima. O financiamento climático é absolutamente fundamental para que os países diminuam as emissões de gases de efeito estufa e se adaptem aos efeitos adversos da emergência climática. É por meio de fundos e mecanismos de financiamento, além de recursos técnicos, estabelecidos ou regulados localmente, nacionalmente ou transnacionalmente, que os países recebem apoio para o combate aos efeitos da mudança do clima. Mas qual é o montante disponível hoje para bancar os custos de cumprir as metas de contenção da mudança do clima? Quais países têm contribuído? Essa é uma discussão, inclusive, que tem sido trazida para o centro do debate nas últimas conferências das partes, as COPs. E no G20, desde que assumiu a presidência, o Brasil vem priorizando essa agenda e posicionando o financiamento climático como um dos principais temas do fórum. Para nos ajudar a desvendar essa discussão tão necessária, a gente trouxe aqui para a mesa do Conexões para Convergir dois convidados de altíssimo nível. Maria Neto, diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade. Ela veio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, onde atuou no desenvolvimento de programas e estratégias inovadoras de fomento a investimentos do setor privado em projetos de baixo carbono e resilientes. Maria, seja muito bem-vinda ao Conexões para Convergir. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, Gabriela. O prazer é todo nosso. E ainda, Marcelo Furtado, diretor executivo e rede de sustentabilidade do Instituto Itaúsa. Ele também é membro do Conselho da Conecta Direitos Humanos e do Centro Soberania e Clima, um dos fundadores da instituição. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Conexões para Convergir. É um prazer enorme também poder contar com você. Prazer, Gabriela. E superobrigado, Maria, de juntar-se a nós para dar essa aula e essa oportunidade para ter uma visão sobre tudo o que está acontecendo neste ambiente tão incrível de novidades e inovação. Bom, vou começar perguntando aqui para vocês qual é o cenário atual do financiamento climático. Maria, quais são os países que têm dado e quais têm recebido esse financiamento? Vamos lá, Gabriela. Primeiro, o financiamento climático. A definição de financiamento climático. Existem diferentes maneiras de olhar. Ele não é só público. Ele pode ser público ou privado. Então, assim, na verdade, a gente tem que considerar, primeiro, quais são os tipos de financiamentos ou como a gente pode apoiar que investimentos possam ocorrer para atividades que reduzem o gás de efeito estufa ou para atividades que ajudem a adaptar-se à mudança do clima. Os cálculos variam muito, mas a gente estima mais ou menos, em termos de necessidade de investimentos globais que precisam ser feitos para a gente poder mitigar a mudança do clima e adaptar alguma coisa entre 8 e 11 trilhões de dólares por ano, mas pensando a que não necessariamente sempre estamos falando de novos investimentos, mas, inclusive, reorientar e mudar os investimentos a passarem, por exemplo, de serem investimentos em combustíveis fósseis, por exemplo, em energias renovadas. A gente tem que pensar que o papel da fonte de financiamento público é um papel que é muito importante porque ele vai tomar, por exemplo, custos ou tipos de investimentos que o setor privado não estará disponível ou que irá tomar. Se estima que você precisaria, quase que 70% dos investimentos do mundo, serem privados em mudança do clima, porque, na verdade, a gente está falando, de novo, de mudar a forma como os investimentos ocorrem. O financiamento privado, segundo a Climate Policy Initiative, hoje está mais ou menos no mesmo nível que o financiamento público. Então, hoje, quando a gente fala do financiamento do clima, a gente tem um pouco um patamar igual entre os dois tipos de financiamento. O financiamento climático, que a gente diz, aquele financiamento que foi orientado somente, especificamente, para promover essa mudança, esse shift para investimentos que possam reduzir gás e efeito estufa, de adaptação, aumentou bastante consideravelmente nos últimos anos, tendo chegado, segundo o CPI, a 1,2 trilhões no ano passado. É bastante recurso do ponto de vista acumulado, mas se você comparar, por exemplo, esse orçamento com o orçamento de financiamento dedicado para qualquer outro tipo de tema importante, por exemplo, armamento, guerras e outros tipos de gastos, está bem, bem aquém desses outros recursos. É interessante também, quando a gente olha, essa divisão de onde vêm os recursos, além da questão pública e privada, de pensar o seguinte, a participação do financiamento público e privado é muito diferente à proporção de uma região à outra. Então, se você vai na África, praticamente todo o financiamento climático é público. Se você vai nos Estados Unidos, o financiamento climático é muito pequeno público, o setor privado tem um papel muito maior. Na América Latina, é quase que 50-50. Por outro lado também, a gente obviamente tem, na Convenção de Mudança do Clima, um reconhecimento que alguns países são países que se desenvolveram antes, que se industrializaram antes e que têm uma responsabilidade histórica, digamos, maior com relação à acumulação de gases e efeito estufa historicamente na atmosfera e serem, portanto, também responsáveis e terem que considerar como eles podem, nesse ponto de vista de recursos financeiros, aportar apoio. Então, assim, quando nós falamos de financiamento público, nós podemos falar doméstico ou internacional. Então, também a análise da CPI é muito interessante, porque a gente descobre que muitos dos financiamentos públicos, a maioria ainda são domésticos. O papel de mobilização de recursos domésticos é importante. Os fluxos de financiamento internacionais, público e privados, eles, sobretudo os públicos, são muito concentrados em algumas regiões só. E essa é uma discussão importante a saber, porque na Convenção de Mudança do Clima e na COP de Baku, que a gente vai ter esse ano, a grande conversa que vai acontecer ali é justamente que, para que a gente possa coletivamente ter todos os países do mundo dizendo que nós vamos ter maior ambição de reduzir emissões, nós vamos tentar fazer alguma coisa a mais para poder manter a temperatura da Terra em 1,5 graus centígrados, que é necessário para a gente não chegar a uma situação de catástrofe, digamos, climática, nós precisamos de incentivos e financiamento. E, obviamente, alguns países precisam mais apoio de financiamento internacional que outros, e existe essa percepção e também essa discussão de que alguns países, por historicamente serem mais responsáveis e serem maiores, precisarem dar um financiamento, um aporte deles a demonstrar que eles estão liderando. E esses países são, em geral, os que a gente chama os países mais desenvolvidos. Portanto, os países tipo Europa, os Estados Unidos, o Japão. Marcelo, eu queria ouvir um pouco sobre a sua visão também sobre esse ponto, sobre essa questão. Esse ponto que a Maria trouxe mostrando esse binômio, muito interessante, porque os países ricos em natureza são os que não são os países ricos economicamente. E os países de economias ricas, na sua maioria, já não têm mais natureza. Por que eu estou trazendo esse ponto como um ponto fundamental? São os países ricos em natureza e é o papel da natureza que viabiliza a economia. Porque não existe economia sem natureza. Não vai ter água, não vai ter ar, não vai ter esse metal que a gente usa aí para o nosso celular e tudo mais. Então, um ponto muito importante é que o fluxo... A pergunta que você fez é quem está dando o recurso para quem? Esse fluxo financeiro não está acontecendo no volume e na velocidade que ele tem que acontecer. Então, os países ricos em natureza precisam receber investimentos não só para manter essa natureza, mas para recuperar com restauração e fazer uma agricultura mais sustentável de investimentos. É fundamental, até porque esses países ricos, a sua matriz de emissão, a sua maior pegada de carbono está na transição energética e já países ricos em natureza como o Brasil, a sua maior pegada está no uso do solo, na agricultura, no desmatamento. Então, são perfis muito diferentes. E para equalizar isso, a gente vai ter que encontrar, primeiro, essa combinação que a Maria colocou sobre a importância do investimento privado e do público e não depender apenas do público, mas sim incentivar uma grande mobilização de recursos do setor privado. Mas, no segundo momento, haver um reconhecimento da economia global da importância de financiar a natureza, da importância que a natureza tem para enfrentar essa crise climática, crise de biodiversidade e a crise de desigualdade que a gente está vivendo. Quando a gente fala no contexto da presidência brasileira do G20, como que o Brasil e outros países em desenvolvimento tem pautado o debate sobre financiamento climático nesse Fórum de Cooperação Econômica Internacional. É possível já a gente falar em avanços, inclusive pensando que a COP30 vai ser sediada aqui no Brasil? Esse reconhecimento que clima, economia, natureza e economia são coisas integradas está começando a acontecer no G20. Então, o G20 tem discutido muitas coisas importantes que vão até muito além da própria convenção, no sentido de dizer, olha, por exemplo, países africanos que têm dívidas fiscais enormes, além dessas dívidas e terem problemas sérios de pobreza, eles são muito vulneráveis aos impactos do clima. Os impactos do clima podem não permitir esses países se desenvolverem. Então, eu não posso mais falar de uma reforma fiscal, de uma reestruturação de dívida e repensar o desenvolvimento desse país, o modelo como ele vai se desenvolver, sem pensar como eu vou adaptar esse país a essa situação, certo? Por outro lado também, a gente, como o Marcelo está falando, tem várias oportunidades também de valorizar o aporte que esses países podem trazer com a natureza, para remover os gases de efeito estufa, para oferecer benefícios da biodiversidade que são enormes, porque a gente está falando de água limpa, a gente está falando de muitos benefícios reais, até inclusive de maior resiliência aos impactos do clima. E, por outro lado, assim, claro, países como o Brasil têm um potencial grande para isso. Então, no G20, o que a gente vê é também o reconhecimento da importância dessas atividades começarem a serem reconhecidas como de prioridade. A outra coisa com relação ao financiamento do clima, em particular, é que dentro dessa discussão de financiamento, literalmente se reconhece que o sistema financeiro internacional hoje já não é mais adequado para integrar esses riscos de mudança do clima e como ele funciona hoje, a maneira como ele faz o seu valuation e a sua gestão de risco, também já não atende às crises e o tipo de problemas que a gente tem. Então, a gente está falando de uma reforma do sistema financeiro internacional. E nessa reforma do sistema financeiro internacional, a gente está falando em como nós vamos criar mecanismos financeiros que tomem mais risco, como os bancos multilaterais podem operar de uma maneira completamente diferente da que eles operavam no passado para serem mais empreendedores, para serem maiores tomadores de risco, como a gente pode ajudar os países a terem estratégias de coordenar e mobilizar financiamento de melhor maneira. Então, está havendo toda uma conversa sobre o que a gente chama plataformas de país, que é os países criarem capacidade própria para poderem coordenar melhor quais são suas prioridades de investimento e poderem criar estratégias de mobilizar e combinar recursos públicos, privados, comerciais, concessionais, internacionais e domésticos. Então, tudo isso está sendo conversado no G20. Marcelo, todos esses pontos que a Maria está trazendo, eu acho que dá até para a gente ir um pouco mais além. Eu queria te ouvir sobre o que você entende como os principais desafios quando a gente fala de financiamento climático, além do que ela já trouxe até aqui. Eu acho que um ponto que, inclusive, a Maria tem sido uma grande voz desse elemento é a articulação intraministerial. é o fato de que o G20 tem um desenho em que ele tem um trilho que o Ministério da Fazenda, Banco Central é que cuida e um outro trilho que, historicamente, é Ministério de Relações Exteriores, com política internacional que cuida. E o governo brasileiro foi bastante inovador, trazendo uma iniciativa de bioeconomia, trazendo o tema da bioeconomia através de soluções baseadas em natureza para o grupo de trabalho de finanças sustentáveis, criar uma força-tarefa para discutir financiamento climático, discutir bioeconomia no grupo de trabalho de sustentabilidade. Mas o que eu acho que foi ainda mais inovador é o fato de que, ao invés de deixar isso nas mãos apenas desses ministérios técnicos, o governo brasileiro propôs que o Ministério da Fazenda se articulasse com o Ministério do Meio Ambiente, se articulasse com o Ministério de Ciência e Tecnologia, se articulasse com o Ministério de Indústria e Comércio. Por quê? Porque a visão que estava sendo colocada era uma visão de economia real. E quando você fala da economia real, você tem pelo menos três desafios. A gente vai ter que enfrentar a crise climática, vamos ter que enfrentar a crise da biodiversidade, da perda de natureza, mas vamos ter que enfrentar a crise da desigualdade e garantir que, ao final disso tudo, nós estamos criando emprego, renda e uma vida melhor para as pessoas. Então, eu acho que tem um arcabouço estratégico apresentado que foi muito feliz e muito inovador. O que tem de desafio agora? Bom, o primeiro e sempre desafio que você tem é que isso não seja mais um lugar onde a gente ficou conversando por muito tempo, escrevendo um texto bonito que não se refletirá em nada no mundo real. O segundo grande desafio é assumindo que a gente consegue trazer toda essa discussão para a ação que a gente consiga mobilizar recursos. Ou seja, no final das contas, o que nós estamos falando é o mundo tem muito recurso, o mundo tem muito dinheiro. O grande problema que a gente tem é como é que a gente mobiliza esses recursos para o lugar certo da maneira certa, entendendo o papel do recurso privado e o papel do recurso público. E, olhando para esse papel do recurso privado e do recurso público, o que vocês entendem que são, quais vocês entendem que são as áreas que mais têm recebido investimento no contexto do financiamento climático? Dá para a gente apontar quais são as áreas que são hoje consideradas prioritárias, já que a gente trouxe algumas que não têm sido tão olhadas assim? Quando eu comecei a trabalhar nisso, em 1995, a gente dizia, não, a gente tem que focar em reduzir emissões de gás e efeito de estufa, a gente tem que focar nas energias renováveis, mas a realidade hoje é que a gente tem que considerar tudo ao mesmo tempo, ao atuantes. Por quê? De um lado, nós precisamos, de fato, pensar em soluções de reduzir a dependência que tem a economia atual dos combustíveis fósseis, em algum momento, a gente poder transicionar desses combustíveis, porque esses combustíveis emitem gases que criam um impacto climático de aumento de temperatura, que, falando de 1995, naquela época, os cenários que a gente tinha para hoje, os piores cenários são os que já estão acontecendo. Isso quer dizer que os cenários do IPCC, que são cenários, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, dão a entender que a probabilidade e a frequência, a intensidade de impactos econômicos que a gente estava falando antes, vai aumentar exponencialmente se a gente não reduzir consideravelmente as emissões. Então, nós temos esse problema, que é um problema de como a gente faz essa transição, como a gente faz essa transição de forma justa, porque alguns países não podem simplesmente dizer vou parar agora com o meu carvão, por exemplo, na África do Sul ou na Índia, onde a minha economia depende ainda desse combustível, não é assim simples do dia para a noite você mudar o combustível, parar de operar com ele. Então, como a gente faz essa transição justa e como a gente pensa nessa transição? E como a gente, por outro lado, considera, de fato, oportunidade de investir de forma muito mais massiva em inovação tecnológica para combustíveis alternativos que não têm o mesmo fator de emissão, tais como, por exemplo, as renováveis de solar, eólicas, biocombustíveis. E, além da mitigação, nós não podemos deixar de financiar hoje a capacidade dos países de se prepararem para os custos que já estão acontecendo e, infelizmente, vão continuar acontecendo dos impactos do clima. Então, a adaptação precisa também muita atenção. O que acontece? Hoje, a maioria dos recursos de finanças do clima, de fato, vai ainda muito concentrada a transição energética. Mas também a gente não pode deixar de financiar a adaptação e, infelizmente, o financiamento da adaptação é muito baixo. Então, a gente pensar em ter que trabalhar o financiamento da adaptação e priorizar é muito importante. e, infelizmente, esse recurso para adaptação é menos priorizado, sobretudo quando a gente fala do financiamento internacional, porque, obviamente, aquele que financia, muitas vezes, está pensando no seu próprio benefício. Então, ele tende a financiar a mitigação, porque a mitigação tem um impacto positivo global. A adaptação, por definição, é também ajudar aquele que está sendo impactado localmente. Então, a gente realmente tem uma necessidade de pensar muito seriamente como tratar o financiamento da adaptação, porque o financiamento da adaptação é muito mais barato que o custo econômico de não adaptar. Eu vou aproveitar para perguntar para vocês o seguinte. O Brasil tem o Fundo Clima, que é um instrumento de política nacional, da política nacional, sobre a mudança do clima, que financia projetos, financia estudos e empreendimentos, visando também a redução de emissões de gases de efeito estufa e a adaptação aos efeitos da mudança do clima. Qual a importância desse fundo e quais são os desafios que eles têm enfrentado nos últimos anos? E aí eu vou te pedir, Maria, para você começar a responder essa pergunta, por favor. O Fundo Clima, ele é importante, porque ele é uma sinalização de um recurso mais concessionado, que é dedicado justamente a essas atividades. E foi bastante inovador também que o governo conseguiu capitalizar esse fundo através de emissões soberanas focadas nisso. E ele também tem, digamos, um mecanismo importante de ser bastante aberto a poder cobrir, como você falou, diversas atividades do clima. Talvez as limitações do Fundo Clima é que ele não é talvez tão concessionado assim em termos de que ele oferece financiamento, está certo? Mas nem sempre só as necessidades para as iniciativas de financiamento do clima são empréstimos. Então a gente tem que pensar às vezes realmente que as necessidades de financiamento não é só a questão de quantidade de recursos disponíveis para financiamento, que no caso é uma quantidade relevante, porque a gente teve uma emissão de 10 bilhões de reais, mas que é pequena considerada com outros fundos brasileiros em termos de escala necessária para investimentos, considerando que o fundo clima vai financiar desde renováveis até soluções baseadas na natureza até adaptação. Então a escala dele ela é uma escala importante, mas ela não é enorme, ela teria que ser muito maior se a gente está falando realmente de uma coisa enormemente transformadora no Brasil e por outro lado ela não tem, digamos, soluções financeiras para muitas coisas que precisam ser destravadas. Então a gente tem que tomar cuidado de novo, que não é só uma questão de quantidade de financiamento, mas é também que tipo de financiamento, como o financiamento se disponibiliza para que tipo de barreiras de investimentos. Marcelo, você pode dar a sua visão também sobre isso para a gente falar? Eu acho que a Maria cobriu super bem os desafios, mas eu acho que vale a pena um, a gente valorizar um pouco o fato, o outro fundo que a gente tem no Brasil super importante é o fundo Amazônia, que aí é concentrado na Amazônia, focado muito em enfrentamento do desmatamento e soluções baseadas na natureza. fundo clima entra energia renovável, transporte, eficiência energética, sistemas urbanos, ou seja, de novo, muito mais amplo, Brasil todo, mas eu acho que hoje, olhando para as necessidades que a gente tem, além da questão fundamental, que é o volume de recursos muito maior, ou seja, seria muito bom e esta me parece ser a grande e a forte tentativa que o fundo clima está fazendo de se capitalizar com recursos adicionais para isso, para dar essa escala, eu acho que é trabalhar com três níveis, garantias, que é o que a Maria estressou aqui, que é muito importante, eu acho que o segundo é apoio técnico, porque vários desses projetos, um dos grandes determinantes para que eles tenham sucesso econômico, está muito mais num apoio técnico ao projeto do que qualquer outra coisa, e o terceiro, que é uma questão muito delicada e super importante, especialmente para a questão de adaptação, é perdas e danos, vamos pegar o caso do Rio Grande do Sul, a gente tem aí de um lado uma enorme oportunidade de fazer um novo investimento no Rio Grande do Sul, olhando para o futuro pelo Parabrisa e não para o passado pelo retrovisor. Por que eu estou dizendo isso? Se a gente usar as soluções do passado para esse novo mundo onde eventos climáticos extremos estão acontecendo com maior frequência, maior intensidade, e a gente está num Brasil mais quente, nós vamos errar. E ao errar e gastar muito dinheiro errando, nós vamos comprometer a economia brasileira, porque o financiamento sairá de todos nós, por 30, 40 anos. a gente não tem como fazer isso, nós não temos economia que sobreviva a isso. Então nós temos que fazer bons investimentos. Bons investimentos vão requerer boa assistência técnica, garantias para essas boas tecnologias, talvez algumas muito novas que ainda precisam de um pouco de desenvolvimento, mas também teremos que compensar e reparar as perdas e danos que as pessoas tiveram. então tem um papel muito complexo hoje em dia para os fundos operarem, mas um outro papel que eu destacaria muito importante é o papel desses fundos públicos como indutores de investimento para os fundos privados. Ou seja, ele serve como um azeite vegetal para fazer com que a engrenagem funcione melhor, mais rápido, com mais eficiência e a gente consiga alocar maior volume de recursos privados porque a gente está usando o recurso público como um indutor muito importante para isso. Eu vou aproveitar que você falou sobre o fundo Amazônia porque ele é exatamente o tema do nosso quadro semanal aqui do Conexões para Convergir que dá voz às boas práticas nos campos da soberania e do clima em todo o território nacional. E quem vai explicar para a gente quem vai falar sobre o fundo Amazônia é a economista Tereza Campello diretora socioambiental do BNDES que é a nossa convidada aqui do Rádio Soberania e Clima. Vamos ouvir um trechinho da fala dela. Rádio Soberania e Clima O fundo Amazônia ele pode ser acessado por qualquer instituição governamental estados autarquias federais portanto instituições públicas e também por instituições privadas sem fins lucrativos. Nós estamos abertos para receber projetos qualquer projeto que nos ajude a enfrentar o desmatamento e também apoie ações de desenvolvimento sustentável que gerem emprego e renda. Ter a floresta em pé é fundamental mas também garantir que as populações que vivem na Amazônia os povos da floresta das águas os extrativistas os ribeirinhos os quilombolas os indígenas a agricultura familiar os assentados possam ter alternativa de produzir de forma sustentável e à medida que a gente faz isso a gente gera inclusive alternativa ao modelo predatório. A gente tem recebido propostas maravilhosas e ao longo da sua história o Fundo Amazônia já aprovou executou e concluiu dezenas de projetos foram mais de 115 projetos que já foram concluídos desenvolvem sendo desenvolvidos que se tornaram referência no mundo portanto nós estamos hoje também incentivando e estimulando que os projetos do Fundo Amazônia passem a ter mais escala e garantam que a gente possa estar à altura desse enfrentamento então são um conjunto de projetos eu destaco aqui dentre eles o arco da restauração nós estamos querendo reconstruir a parte da Amazônia que foi desmatada ou seja não adianta mais só enfrentar o desmatamento reduzir o desmatamento inclusive nós estamos propondo o desmatamento líquido zero mas hoje é necessário reconstruir a floresta então um dos nossos projetos é de reconstrução da floresta restauro florestal nós temos um projeto envolvendo alimentação escolar das crianças na Amazônia temos o projeto do Ministério da Justiça então um conjunto de projetos que são de escala e eu convido todos a acompanharem essas ações acessando www.fundamazônia.gov.br Bom a gente ouviu a Tereza Campelo e diante desse cenário que ela trouxe pra gente eu queria ouvir vocês agora uma análise de vocês sobre a importância de uma iniciativa como o Fundo Amazônia para os problemas reais que precisam ser enfrentados em toda a região amazônica Olha eu acho que a Tereza Campelo pegou a palavra certa ali que eu destacaria a primeira delas é a escala para o tamanho do desafio que a gente tem para a importância que a Amazônia tem para o Brasil e para o mundo a escala do Fundo Amazônia é insuficiente então a Maria trouxe essa questão da importância do investimento ser elevado em escala eu acho que o Fundo Amazônia é um exemplo de que você pode demonstrar que políticas públicas podem ser bem executadas mas eu acho que a gente ainda tem que trabalhar em como que a gente pode através deste recurso público bem executado atrair o investimento privado por que eu estou dizendo isso? porque o mandato do Fundo Amazônia é um mandato específico para desmatamento e agricultura sustentável etc mas na Amazônia nós temos hoje milhões de pessoas e grandes cidades com desafios de mobilidade com desafios no setor de transporte energia saúde educação então a gente precisa mobilizar um conjunto de financiamentos para uma gama muito mais ampla de ações que terão como consequência uma ação conjunta que vai não só eliminar o desmatamento mas também gerar a economia próspera que a gente precisa na Amazônia acho que a questão do garimpo legal do ouro é um excelente exemplo disso ainda mais agora que a gente vê a contaminação dessa atividade não mais com uma ação ilegal menor mas com um crime organizado alinhado a ela que passa a ser então um ponto muito importante de soberania nacional um problema de soberania nacional dentro do nosso país formado por brasileiros então aquela conversa de problema da Amazônia invasão internacional etc esse conceito ficou datado então eu acho que o fundo Amazônia tem um papel estratégico fundamental mas olhando para frente a gente precisa enxergar um fundo Amazônia maior e para ser maior eu espero que as doações que venham inclusive dos países aliados e parceiros seja muito maior do que tem sido na sua escala mas que também a gente possa neste processo fazer uma combinação de fluxos aonde esses recursos estão também criando oportunidades para o investimento privado Maria como é que você analisa esse ponto um pouco que o Marcelo comentou obviamente recursos públicos para resolver problemas estruturantes são importantes mas a gente também tem que pensar justamente como isso se alinha a criar oportunidades para alavancar também investimentos privados e mudar um pouco a forma como a região funciona obviamente a Amazônia é muito mais do que somente o que a gente imagina às vezes um problema de desmatamento local ela realmente tem vários problemas e oportunidades ela precisa de infraestruturas ela precisa poder ter melhor acesso a mercados ela tem cidades ela tem necessidade de água e saneamento ela tem uma população que mora ali e ela tem muitas soluções baseadas na natureza que ela pode oferecer inclusive através da bioeconomia local através da valorização dos produtos que podem sair dali só que tudo isso tem uma complexidade enorme associada infelizmente ao nível de informalidade criminalidade bastante alto né questões de segurança muito importantes que se não são olhados como eles são a gente não atrai investimentos então é importante que o fundo Amazônia de fato seja visto como uma peça a mais e muitas outras que precisam ser feitas ali para destravar ações que possam ser mais digamos transformadoras mesmo eu sei dizer e acho que tem uma ponta importante aí que é muito legal como a Tereza colocou o histórico do que já foi feito muito bacana que é um pagamento por o que já foi cumprido e atingido isso foi sempre muito importante mas dada a emergência climática que a gente está enfrentando e dado o papel fundamental que a natureza tem em ser solução disso a gente vai precisar de escala e inovação pode ser de uma maneira desenhando ajustes no fundo Amazônia ou você deixa o fundo Amazônia funcionando com os desenhos que tem e acopla num ecossistema de investimento os outros elementos faltantes para isso e eu acho que o fato da gente ter hoje grupo um conselho de vários estados amazônicos reunidos o consórcio amazônico dos governos da Amazônia o fato da gente ter lideranças indígenas hoje já totalmente organizadas tudo isso contribui para a gente ter um ambiente de investimento que pode apresentar as soluções que a Maria trouxe como desafios para o investidor porque num ambiente num território onde você tem insegurança falta de regulação falta de investimento falta de educação falta de infraestrutura fica muito mais difícil atrair investimento e é a organização desses atores justamente investindo em educação investindo em infraestrutura investindo no tecido social é que a gente vai encontrar esse ambiente favorável então talvez ao invés de colocar toda essa responsabilidade em cima do fundo da Amazônia o que a gente está falando na verdade é sim fundo da Amazônia com mais recursos e uma arquitetura de investimento dialogando com essa Amazônia que tem esse enorme potencial com grandes universidades gerando uma quantidade incrível de informação de mapeamento de biodiversidade de tecnologia e aproveitar isso de uma maneira mais organizada hoje a gente ainda não está conseguindo fazer um mais um da onze e é isso que a gente precisa não só na Amazônia mas especialmente na Amazônia bom para a gente finalizar aqui o nosso episódio eu queria pedir para vocês uma consideração final sobre esse assunto que vocês entendem que quem está ouvindo a gente até aqui até o final precisa levar de grande mensagem quando a gente fala de financiamento climático Maria você pode começar por favor eu acho que a gente avançou muito sobretudo nos últimos anos em um maior entendimento a nível global sobre a importância da gente redirecionar financiamentos para a agenda do clima mas também como eu falei aqui no começo isso está muito acoendo o que a gente precisa fazer a nível global incluindo no Brasil a gente falou do fundo do clima e tudo são boas oportunidades mas muito acoendo o que a gente precisa realmente fazer em termos de escala e urgência que para mim é importante também quando a gente fala de financiamento que isso não é só responsabilidade pública e privada mas que o mais importante é a gente entender como e que papel cada um tem e como os recursos também são disponibilizados de forma inteligente e se combinam então não é só uma questão de mais recursos ou de fundos é como esses fundos são estruturados em termos de oferecer mecanismos que realmente possam escalar e combinar-se a outros fundos então para mim por exemplo a criação e o desenvolvimento de mais mecanismos de gestão de riscos a possibilidade de usar bem recursos concessionais para tomar riscos até de primeira perda em coisas que talvez no começo precisam ser testadas e pilotadas porque elas são coisas que ainda não tem digamos uma sofisticação uma escala que a gente gostaria que tivesse em particular por exemplo com soluções baseadas na natureza em territórios mais complexos como a da Amazônia então assim eu acho que a gente precisa realmente ter uma reflexão mais sofisticada sobre a questão da finança do clima em que a conversa não é só mais ter mais fundos e financiamento é como a gente está combinando recursos qual o papel do financiamento público em catalisar financiamento privado como a gente pode engajar o setor privado e também até cobrar dele ter um investimento mais orientado a clima isso também leva uma questão de regulação que não é só os instrumentos tá certo então requer por isso que eu estava falando do G20 uma discussão também de reforma do sistema financeiro e repensar um pouco como a gente combina todos esses esforços a gente está falando de um novo modo de se envolver então também aí falando de investimento humano de capital humano e de capacidade técnica também é fundamental em todas as áreas porque essa é uma área onde a gente vê ainda um gap muito importante também bom, eu queria pedir a sua também Marcelo a sua consideração final aqui para quem já está ouvindo hoje estou super contemplado na fala da Maria eu talvez traga só uma visão otimista eu sou meio otimista mesmo mas eu queria que os nossos ouvintes pudessem celebrar um pouco porque eu acho que em primeiro lugar é muito importante lembrar que na crise existe oportunidade no risco existe oportunidade eu vou dar um exemplo a gente tem das várias guerras acontecendo no mundo eu vou me referir ao impacto da invasão da Rússia na Ucrânia e isso mudou o cenário global porque o fluxo de produção de alimentos parou a produção de fertilizantes parou você imagina a crise que foi causada por isso e particularmente no Brasil que era um grande importador não só de fertilizantes mas também de grãos e etc em função disso nasce eu não posso dizer que nasce cresce amplia uma indústria de bioinsumos e melhora a agricultura brasileira ela fica mais sustentável ela fica mais produtiva e o alimento pode ser produzido mais barato ou seja na hora que uma disrupção terrível histórico de perdas de vidas e geopolítico triste e exemplos climáticos poderiam ser adotados também para esse exemplo a gente olha e olha uma oportunidade de solução e a bioeconomia é uma aposta que o mundo vai ter que trilhar e o Brasil tem uma oportunidade incrível de ser um grande player nisso por causa das nossas vantagens comparativas e competitivas então temos um G20 que estimula a bioeconomia temos um compromisso da sociedade brasileira apoiando isso temos um setor financeiro no Brasil criativo inovador que está querendo fazer parte da solução e temos uma sociedade brasileira atenta que cobra e que não vai dar licença social para ninguém que não seja positivo para o clima para a natureza e para as pessoas e queria só no final agradecer muito a Maria de ter contribuído aqui para o nosso projeto a gente está com uma craque aqui que está super envolvida nesses debates todos e fazendo um papel super importante de levar tudo que a gente está aprendendo no G20 para a CBD convenção de biodiversidade a convenção do clima tem a menor sombra de dúvida eu vou aproveitar para fazer minhas as palavras do Marcelo aqui Maria muito obrigada pela sua participação um prazer enorme contar com a sua expertise com o seu ponto de vista aqui no Conexões para Convergir obrigado a você isso é um prazer foi muito gostoso estar com vocês aqui e falar desses assuntos também agradecer a você Marcelo Furtado muito obrigada pela participação aqui no Conexões para Convergir sempre um prazer falar com você Marcelo o episódio de estreia da quarta temporada do Conexões para Convergir vai ficando por aqui muito obrigada pela sua audiência que você continue com a gente porque essa é mais uma temporada imperdível aqui do nosso podcast o Conexões para Convergir lembrando está disponível no Spotify também no YouTube vale a pena seguir o podcast no Spotify se inscrever também para acompanhar a gente no YouTube assim você recebe uma notificação logo que chegar o novo episódio também pode nos ajudar a levar mais conhecimento e informação sobre a agenda do meio ambiente compartilhando o link desse episódio com quem você sabe que também vai gostar de acompanhar essa conversa esse podcast é uma realização do Centro Soberania e Clima com apoio do National Endowment for Democracy a produção é da Rádio 2 com a coordenação executiva da Fabiana Altran a produção executiva o roteiro e a edição são de Patrícia Esperandio a pesquisa e a checagem técnica de Mariana Nascimento Plum Mila Campbell e Bruna Ferreira a identidade sonora é de Isaías Alves da Pusá Records na equipe de comunicação temos Ricardo Gandur Luciana Constantino e Valéria Amorim eu sou a Gabriela Viana qualquer dica sugestão ou elogio você pode escrever para podcast arroba soberaniclima ponto org ponto BR a gente se encontra no próximo episódio até lá Tchau 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 Obrigado.